Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Maurício da Oficina Lartizão, localizado em São Gonçalo. Querendo já dar horário, é só entrar em contato com o telefone na descrição do vídeo, beleza? Trabalhamos com horário agendado, beleza? Tem muito cliente chegando na oficina e não tá agendando horário, né? Então isso complica bastante. Não consigo dar atenção pro cliente e não consigo resolver alguns problemas que tem dentro da oficina, né? Dos veículos, beleza? Vamos aqui hoje com o Siena, né? É 2010, se eu não me engano, de cabo frio, né? Fazer uma revisão basicamente de correria dentada. Tivemos uma surpresa, a chaveta quebrada e tal, o carro falhava um pouco na partida pela manhã. Eu atia um pouco de pino, depois parava, né? E também, não sei o porquê, um desgaste bem acentuado da polia também, tá? Quantos quilômetros tem o carro, Maurício? 65 mil, tá? 65 mil quilômetros rodados. Carro pouquíssimo rodado. Já trocaram a correia dentada desse carro. É da Daico, na verdade, essa correia. Não é a original ainda do carro. Beleza? Então, já trocaram essa correia dentada, fizeram marquinha com silicone. Deixa eu ligar a lanterna. Fizeram marquinha com silicone na polia, né? Ainda quebraram a chaveta, beleza? Já tá tudo limpo, o motor tá limpinho, né? Tá um pouco brilhoso aí com o produto que a gente usa. Acabou ficando meio melado, o tempo tá frio hoje. Tem que esperar secar um pouco. Mas, foi feito a troca da correia dentada, a inspeção de todas as correias do veículo, né? Substituição da correia do alternador também, beleza? Chaparam o silicone aqui, onde vai a ferramenta de fazagem, por trás da bobina, tá bom? Então, usaram a ferramenta de fazagem. Maurício, mas por que, então, colocaram marquinha de silicone ali? Não sei, tá? Pode ter sido algum ponto de referência, alguma coisa do tipo. Beleza? Tudo certinho. O carro, basicamente, veio fazer uma revisão simples, né? Veio de cabo frio, o dono tá vindo buscar, tá aguardando só ele chegar pra fazer a entrega do veículo. Fez a troca do aditivo também, tá? Fez a troca do aditivo. Colocado o paraflu, né? Que é o original aí da Fiat. Tá no nível certinho. Nada demais. Carro bem tranquilo de trabalhar. Depois ele vai voltar pra fazer uma retoque em pintura, polimento de farol. Isso mais pra frente. Beleza? Bomba d'água foi substituída também. Ah, Maurício, mas por que trocou? Só tem 65 mil. É por precaução, tá? Porque é um carro que já tá há muito tempo parado. Já tinha um ponto de oxidação na bomba, né? Tinha vazamento já na bomba. Como é que você sabe, Maurício? A coloração não é só de aditivo, né? É de ferrugem, oxidação. E aqui embaixo, esse tipo zinabre aí, ele se forma quando tem contato do alumínio com água, né? Existe a evaporação e tudo mais. Até aqui, tem um pouco, nesse buraquinho aí, tá um pouco melado, né? Quando estivesse vazando bem pouquinho. Então, bomba d'água tem que ser substituída, né? Por quê? Futuramente, aí, começar a vazar água pela bomba d'água. Ah, Maurício, tem que trocar bomba d'água. E troca corredentada de novo. E todo aquele transtorno, né? Eu tinha feito um vídeo anterior. Acho que eu não postei, não. Depois eu vou ver lá. Mas eu acredito que eu não postei, não. Mostrando mais detalhadamente o que aconteceu. Mas o áudio ficou meio distorcido, não ficou bom. Tinha um barulho no fundo. Então, apaguei o vídeo. E, consequentemente, acabou que eu não tive, né, um bom arranjo, né, de mostrar. Só tá pronto o carro. Foi limpeza de corpo de borboleta. Tava pouquinho sujo. Reprogramação. Pronto. Tudo certinho. E o Fiesta Supercharger, né? Foi feita uma revisão de compressor. Esse compressor tá ruindo um pouquinho. Tá com barulhinho, né? Mas é um pouco característico, tá, beleza, pessoal? A gente aí que, ah, tá zoomindo um pouco. Maurício, tem que fazer manutenção. Foi feita inspeção de óleo. Troca do óleo do compressor. Tudo certinho. Aí o compressor já tá bem rodado, vamos assim dizer. Então ele vai fazer um pouco de ruído, além do normal. Tá? Porque é mais pela compressão do ar. O barulho das... Das engrenagens, vamos assim dizer. Fazendo a compressão do ar. É relativamente normal. Ah, Maurício, mas quando esse carro lançou, ele não era tão barulhento. Sim, carro zero. Sem barulho. Obviamente. Porque não tinha desgaste nenhum. Tudo certinho. Tá? Não tá em problema nenhum com esse ruído que ele tá. Até mais baixo. Tava mais alto. Beleza? Não teve que trocar rolamento, nem nada. Tudo perfeitinho. Beleza? Mangueira d'água foi substituída também. Era original ainda. Com o carro em funcionamento, a mangueira explodiu. Aqui dentro da oficina. Graças a Deus foi aqui dentro da oficina. O carro é do Rio. Imagina o cliente andando na rua. Enfim. Foi trocada a flange. Deixa eu pegar ela. Dei uma procurada aqui, galera. Não achei. Tá? Mas vai estar no Instagram lá a foto. A flangezinha que vai ali embaixo no cabeçote. Tá bom? Ela começa a vazar um pouquinho. Então tem que fazer a substituição da mesma. Né? E a mangueira também foi substituída. É uma revisão super tranquila. O carro tá funcionando perfeitamente. Esse gatilhozinho aqui é por conta da entrada de ar. Do filtro. Que tá quebrado. Então o cliente providenciou esse suporte aí. Mas o carro tá super tranquilo. Com fumaça. Funcionando muito bem. Beleza? Temos um palio também. Que já começamos o diagnóstico. Tá? A oficina tá um pouco bagunçadinha por causa do caminhão. Né? O caminhão ocupa muito espaço e dá bastante trabalho. É... Fazendo o diagnóstico. Estamos ainda diagnosticando. O carro se mantém muito acelerado. No combustível líquido. E no GNV ele oscila um bocado. Fica muito fraco. É... Estamos dando continuidade no diagnóstico também. Beleza? Mas foram feitas algumas coisas. Se eu não me engano. E... A gente tem que dar uma aprofundada a mais. Neste veículo. Tá? E temos também um Sandero. Sandero 1.0. Dezesseis válvulas. Motor de 4D. Ótimo motor. Tá? Não dá por rinhação. Fazendo a manutenção direitinha. Regulagem de válvulas. A bateria arreou-se. Morreu. Já era. Vai ter que ser feita a substituição da mesma. Por isso que o carro não tava ligando. Né? O carro tá parado já há um tempinho. E... O cliente trouxe, né? Parou na porta da oficina. O carro não queria mais ligar. Se você ligar e desligar ele não funciona mais. Então vai ter que trocar a bateria. E depois fazer uma revisão geral no veículo. É só isso, gente. Nada mais a... A se falar. Né? Essa questão de pandemia. Tá mexendo muito com a oficina. Né? E... Dá pra ver que o movimento caiu bastante. Tá bem... Oscilante. Né? Não tem como fazer uma previsão. Né? Mas, enfim. Alguns serviços parados. O C4. Já estamos em continuidade com o serviço. Correia já chegou. Correia Daico. Fazer a substituição da correia. Pra liberar o veículo pro cliente também. Beleza? Deixa o seu like aí. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. E posteriormente vou fazer uns vídeos mais detalhados. Alguns conteúdos técnicos. E tirando também bastante dúvida do pessoal. Valeu. Abraço. Até o próximo vídeo.